Então são 6h45 da manhã, 1h45 no Brasil, estamos saindo agora em direção de Jeffries Bay para a cidade do Cabo. Então só um rápido registro aí, as casas aí, tinha falado que lembrava de liderança internacional, né? Uma rápida passadinha aí, as casas todas sem muro, aqui é a nossa pousadinha que a gente alugou, lá atrás o maravilhoso abençoado Luciano Índico, não está visto aí, é um lugar aí bem bacana.